Fala pessoal do canal Lapidação Artesanal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do século do ouro, século 18 e as mudanças internas que a atividade mineradora gerou aqui no território brasileiro. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, deixe a sua inscrição, seu comentário. Bom, no século 18, que é chamado, é considerado o século do ouro, a gente tem uma intensa atividade de exploração, atividade mineradora. Essa atividade mineradora vai gerar uma ocupação acelerada do território para aquele período. Essa ocupação vai gerar um povoamento. Esse povoamento, só para você ter uma ideia, de 300 mil habitantes, ele vai crescer cerca de 11 vezes. Vai passar de 300 mil para 3 milhões e 300, ou seja, cerca de 11 vezes. A gente vai ter, nesse período, a entrada dos africanos que vieram, que vão vir para o território brasileiro, vieram para o território brasileiro, para serem escravos. E também a entrada de portugueses em busca do ouro e também no desenvolvimento de atividades comerciais. O ouro era a moeda de troca, né? Para compra de mercadorias, tanto no mercado interno como no mercado externo, dos produtos que já estavam vindo para a Europa, né? Produtos de luxo, por exemplo. A gente vai ter, nesse período, o surgimento de algumas das principais cidades, né? Na época eram vilas, tanto onde é o Mato Grosso, em Minas Gerais, em Goiás e em São Paulo, né? A gente vai ter aí o surgimento de vilas e cidades. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. É só um vídeo bem curtinho, bem rápido aí, destacando algumas características aí desse período do famoso século do ouro no Brasil.